Esta semana, o Rio de Janeiro é a capital da sustentabilidade no G20. Aqui estão acontecendo as reuniões dos grupos de trabalho de sustentabilidade climática e ambiental. Este tema é super importante para o futuro do nosso planeta, mas você sabe os temas que estão sendo discutidos aqui? O grupo tem quatro temáticas principais, oceano e o uso sustentável dos recursos marítimos, adaptação, preparação e prevenção em caso de eventos climáticos extremos, economia circular e pagamento por serviços dos ecossistemas. Amanhã, ministros e vice-ministros do meio ambiente dos países do G20 se reúnem aqui para finalizar o documento com as recomendações para os chefes de Estado. Fique por dentro de tudo sobre essas discussões aqui nas redes sociais do G20. Legenda Adriana Zanotto